6h17, estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. Mais um ônibus do transporte público de Manaus foi assaltado, infelizmente. O crime foi ontem à noite na avenida Max Teixeira, na zona norte da capital. E olha só, depois de assaltarem passageiros, motorista, cobrador, os bandidos ainda conseguiram fugir por uma área de mato. Vamos ver. As viaturas atravessadas no canteiro central desta avenida da Cidade Nova mostram o quanto foi rápida a atuação da polícia militar. Quatro bandidos assaltaram passageiros deste ônibus articulado da linha 448. Os criminosos anunciaram assalto no início da avenida Max Teixeira, já ali no cruzamento com a avenida Torquato Tapajós. Os bandidos armados começaram a render passageiros e também o motorista e o cobrador. Só que ali do outro lado da avenida Max Teixeira tinha uma barreira itinerante de policiais militares. Tanto os passageiros quanto o motorista conseguiram sinalizar para os policiais militares. Quando eu vi os passageiros passando para frente, aí eu já desconfiei, é assalto. Aí o rapaz, o meliante veio, bateu no meu ombro e colocou a arma na minha cabeça para me parar. E tinha veículo do lado direito. Ele disse, não, vai, vai, atropela, atropela, atropela. Para, 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 para. E foi muito rápido, muito rápido a ação da polícia. No momento exato que a viatura se posicionou, foram avisados que o ônibus estava sendo assaltado. Nesse exato momento foi que as viaturas, os policiais interviram na situação. Os assaltantes fugiram por esta área de mata. Os PM chegaram a fazer buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos. Os policiais ainda recuperaram algumas bolsas e celulares deixados pelos criminosos durante a fuga. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, no mesmo bairro. Imagina o desespero dos passageiros voltando para casa cansado e ainda passar por uma situação dessa. Olha, está cada vez mais comum a apreensão de carne e pescado ilegal aqui na nossa capital e também nos municípios do interior. O Batalhão Ambiental fez um balanço dessas apreensões e sobre isso eu vou voltar a falar com a Bárbara Mitoso ao vivo nesses crimes que, como eu disse, estão se tornando muito comuns aqui, não é, Bárbara? Olá novamente, Mariana E. Infelizmente, tem sido comum, há anos já tem essa prática ilegal de consumir e também vender essas carnes de caça. O Batalhão Ambiental tem trabalhado, tem fiscalizado bastante essa prática ilegal e somente este ano, Mariana, já foram mais de 400 quilos de carne de caça apreendidas e 120 pessoas já foram detidas por conta de crime ambiental somente no período de janeiro a agosto deste ano. E o Batalhão Ambiental também informou que, em comparação ao ano passado, esse volume desse tipo de prática ilegal, de apreensão, na verdade, dessa carne ilegal, foi de mais de 60%, ou seja, cresceu mais de 60% o volume de apreensões de carne de caça. Eles também informam um número para que as pessoas possam fazer essa denúncia, porque a maioria dessas apreensões acontece nos mercados e nas feiras e também em embarcações, mas mais em mercados e feiras. E o número que eles disponibilizam é o 92988421553, que esse é um número que pode receber mensagens, inclusive, pelo aplicativo WhatsApp. Vou repetir o número, viu, Mariana? 92988421553. E também pode ser feita aí uma denúncia, caso alguém veja essa prática, né, essas carnes de caça em feiras ou mercados, ou até mesmo em embarcações, pode também ligar para o 181, que é um número disponibilizado aí pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Depois eu volto contigo para novas informações. Liga aí para o 181, se você tiver alguma denúncia sobre essa questão de carne de caça, de pescado ilegal, que o Batalhão Ambiental vai lá para fazer o trabalho. Os candidatos ao Conselho Tutelar, Conselheiros Tutelares do Amazonas, devem recorrer à Justiça alegando fraude aí na questão das eleições. Essas eleições aconteceram no domingo e, olha, está tendo muita polêmica. A gente vai mostrar agora na matéria. A eleição levou 97.656 pessoas às urnas, distribuídas em 126 escolas de Manaus e 19 na zona rural. Foram eleitos 45 conselheiros tutelares e 90 suplentes no último domingo. Alguns candidatos contestaram o resultado. E tem até esta quarta-feira para recorrer. Eles alegam que houve fraude. Chiquinho Amaral, que vai para o seu terceiro mandato, discorda. O processo foi lícito, houve lisura no processo, porque muitos candidatos estão inconformados com o resultado final, porque no momento da apuração informatizada, houve algum momento em que o sistema falhou. Isso, pelo princípio da razoabilidade, isso é descartado, porque o que vai valer são os BUs, são os boletins das urnas que são impressos com a votação específica de cada candidato, onde todos tiveram acesso a esses BUs. Essa é a nova forma de votação. Até o ano passado, era por meio de cédulas. A vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente disse que o sistema travou pelo grande número de acessos, mas que é impossível haver fraudes por meio das urnas eletrônicas. Essas urnas, elas emitem um boletim que elas estão zeradas antes da eleição, então, às sete até sete e meia da manhã, todas as zerésimas que a gente chama, que é o nome desse processo, ela é emitida. Os candidatos, eles tiveram a oportunidade de ter dez fiscais para eles conseguirem deixar nos locais, para que esse fiscal assinasse, visse que a urna eletrônica estava zerada antes de iniciar a votação. Os que não tiveram condições de, de repente, colocar um fiscal, o CMDCA, ele disponibiliza esse documento, ele pode tirar cópia, ele pode tirar foto. A apuração do resultado também pode ser consultada por meio do site da Prefeitura. O deputado Roberto Cidade pediu em discurso na Assembleia Legislativa o cancelamento das eleições aí dos conselheiros tutelares, como a gente mostrou, realizada no último domingo aqui em Manaus. Segundo o deputado, não houve transparência nessa apuração. De acordo com o parlamentar, os conselheiros que foram eleitos no domingo printaram os resultados, até fizeram as festas de comemoração, é isso mesmo. O problema é que na segunda-feira, o painel de resultados mostrava os mesmos candidatos que tinham já comemorado, os mesmos candidatos sem votação expressiva e os menos votados sendo eleitos. O deputado explicou lá na Assembleia que recebeu denúncia de um dos conselheiros sobre uma pane no sistema de apuração que teria alterado os resultados das eleições. O Roberto Cidade concluiu no discurso, dizendo que essa eleição de conselheiros tutelares que ocorreu no domingo aqui em Manaus, não tem legitimidade. Vamos ver aí como é que vai ficar essa história, nossos repórteres estão nas ruas acompanhando. Qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? A gente tem mais vídeos aí para mostrar dos nossos telespectadores, gente que está mandando aí, querendo transporte coletivo, querendo... A gente vai mostrar os vídeos depois, vamos mostrar as fotos agora. Vamos mostrar os vídeos aí da Manaus e do meu futuro. A Manaus e do meu futuro é os três pontos básicos de uma sociedade saudável, educação, saúde e saneamento básico. Você também pode mandar seus vídeos para a gente e mandar as suas fotos, porque agora eu já vou mostrar as fotos dos meus telespectadores, ligadinhos com a gente no 6 Horas. Raimundo e Cristina, que lindos na Cidade Nova 2. Um beijo para vocês na Zona Norte da nossa capital. O Mário do Morro da Liberdade tirou uma selfie comigo bacana, hein, Mário? Gostei, um abraço para você, obrigada pela audiência. Como é o nome dele? Silas do Riacho Doce 2 também, bela foto, hein, Silas? Obrigada pela companhia nessa quarta-feira. A Isabelle, que linda do Mauazinha, ela está sempre com a gente, essa criança linda. Um beijo, princesa, obrigada. O Renato do Japiim também mandando aí a sua selfie com a gente, ligadinho no 6 Horas Notícias, já muito bem informado nessas primeiras horas da manhã. Obrigada pela companhia, viu? O Fred e o Bernardo de Petrópolis também estão comigo todos os dias, viu? Muito obrigada aí aos dois, pai e filho, pela companhia sempre. Você vai ver a seguir. Vamos para Parintins, porque parte do Muro de Arrimbo, lá na Orla da Cidade, foi destruído por uma erosão. Eu vou mostrar os detalhes daqui a pouquinho. Agora são 6h26, a gente volta já. Muro de Arrimbo, lá na Orla da Cidade,